É o lado sujo do mapa, existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa, renascendo no cinzeiro, nós champa Salva de palmas pra minha coroa aí, velho Mãe, te amo muito, obrigado por ter vindo Ela veio de longe pra me ver aí, beleza? Quer cuidar de cigarro de sabor aí, né? É, mano? Quem começa? É, mas... Pau Web versus Dopré Pau Web começa! Sorta nóis, DJ! Eita porra! Todo mundo com a mão pra cima Pra batalha sem linda Quero ver, eu quero ver! Sangue! Quero ver, eu quero ver! Sangue! Ela rosa, eu tô na casa Demorou Nobre Pedro Mano, não importa que na batalha você se cala Até porque respeita capitães da aranha Então respeita agora que é Pedro Bala Mas cê fala merda, não aguenta Tá ligado, mano? Vai passar vergonha ali Até porque Pedro Bala vai morrer Empalado com a lança, então você é Pedro Baleia Cê sabe, meu truta, não aguenta Atormenta porque na minha frente você tá com medo Não aguenta, tá ligado que eu te falo, vagabundo que não é Tá feita, cê vai pra casa até mais cedo Vocês podem ser Pedro Mas não aguenta, mano, aqui nessa fissura Cê tomou no meio, eu nunca fui ter nessa batalha Agora você nunca vai ser Pedro Ventura Calma que continua ventoinha, ventoinha Não importa, o vento vem e vai Mas nessa batalha eu vi Eu sei que na minha frente agora você vem e cai Você cai Cai, 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 balão Eu não importa, não tá ligado O problema que não se causa Cai, cai, balão Cai, cai, balão Vermelho é Penny White Cê sabe, truta agora Então por favor inove Cai, cai, balão vermelho Juntamente ao bueiro Popcorn, popcorn Mas cê sabe, meu truta Que nessa batalha não aguenta que cê a sequela Popcorn, popcorn Cê entendeu que eu tenho panela E aí Dom Prey Segura o B.O. Ei Segura o B.O. Ei Segura o B.O. Ei Segura o B.O. Tranquilidade Eu vou chegando sem dar bala Falou de Pedro Cê fala demais Te chamo Pedro de Lara Aê Lara, ya Cê sabe que vou constar E agora pode pá que agora eu vim pra te explicar Cê falou de pipoca Mas cê deve tá louco Eu sou de quebrada Não é pipoca Na cara é pipoco Aê Cê sabe como é que eu faço Mostrando que na fita cê falou até de palhaço Mas tá suave Eu falo que você é bobo Seu cabelo de palha Eu gosto de esmer o circo pegar fogo Né tio Cê sabe como eu faço Mostrando que o freestyle é bom E agora eu traço Falou de baleia Aqui na aldeia Eu vou dizendo Agora cê falou de baleia Corra no céu Só avisa lá o santo que a coisa tá feia Uuuu Caralho que primeiro round hein familiar Barulho para as rimas do UmbaWeb Uuuu Do Pre Uuuu Cadê vocês votando galerinha Hein galerinha Cadê vocês votando De novo hein mano Escolhe um cambada Barulho para as rimas do UmbaWeb Uuuu Do Pre Uuuu Jurados 3, 2, 1 1 a 0 UmbaWeb Do Pre Terminou Começa A sortar nós Uuuu 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 Ae 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 Pode ir pá Cê sabe eu falo que cê é uma besta Cê falou de balão só que é basquete Eu que faço a cesta Ae cê não entendeu tá pelos ares Por isso eu vou dizendo Que eu te ganho em aria até na Raposo Tavares Ae Pode ir pá cê não entendeu Eu vou mandando freestyle que agora se fudeu Falou de Pedro Ventura Aqui você adora Só que cê não me amola Aventura cê só é agora Vai tá suave Cê sabe cê não é minha esposa Nem é Dora Sou de quebrada Tiro pele de raposa Ae É isso que você não entende Tô pregui vai chegando mano e agora te surpreende Você falou de pipoca né galinha Vê se não cisca Nem pisca Vira isca Te atropelo na pista Uuuu Segura o B.O ladrão Segura o B.O 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 Demorou Tira o pele de raposa e acha que isso é passavisão Só uma dica meu amigo tá propagando a extinção Já começa por aí falar do cabelo isso é recalque Será que cê falaria da aparência pro mano Stephen Hawking? Eu acho que não meu truta cê falou outras paradas Mas nessa batalha comigo cê sabe meu truta não arruma nada Falou de Dora ou a mola não importa que nessa batalha é pique Freud Só que cê mola te mato entortando você fica tipo uma solenoide Cê não aguenta meu truta que nessa batalha cê tá ligado que é fantástico Só que cê mola cê é um prédio e eu acertei no meio do seu puto elástico Começa por aí não aguenta nesse truque Só que cê mola cê entendeu qual que é a lei aqui do Hulk Eu não falo do Luciano e muito menos do herói Eu falo do físico que na lógica destrói E ae Barulho para as rimas do Dupré Balweb Jurados 3, 2, 1 Balweb Certo Parabéns do...